João Cardoso, o provedor da cidade da praia, serve de guia num dos bairros de habitação social da capital cabo-verdiana, mas mais parece uma zona de guerra. Quatro blocos que estão abandonados, estão alvo de vandalismo, já partiram de tudo. Vila Vitória foi construída com o projeto Casa para Todos, dinamizado por fundos portugueses e que desde 2010 já entregou cerca de 5 mil fogos para combater a falta de habitações em Cabo Verde. Mas aqui, o abandono dos blocos tem motivado queixas. Tem que me ir, se acaba com ele tudo, para fazer uma coisa de queira, se não tem dinheiro para ele abandonar, se o que merecer não fazia, para fazer a área melhor. A gente pensa, se ele abandonar, então, dividi-lo, esse era o atual guia que tem necessidade para uma hora, que pique assim. Cabo Verde não pode dar-se esse luxo de estar aqui a desperdiçar dinheiro à toa. Mesmo em países ricos não se dão esse luxo. Quanto mais Cabo Verde que depende muito da ajuda dos nossos parceiros internacionais. E continua a ter necessidades de habitação condigna. E continua a ter necessidade de produção condigna. A entidade gestora estatal promete que os espaços vão servir em breve para a sede de associações. O provedor promete continuar atento, mesmo não sendo um provedor de lei, mas sim consagrado na internet. O que eu faço como provedor, entre aspas, eu não sou provedor, sou administrador de uma página que se chama Provedor da Praia. Já criámos uma associação. Tem sido muito gratificante, porque eu vejo resultados há oito anos e há resultados muito bons. E eu sinto-me realizado por causa disso, porque, como sabe, isto não tem um fim de lucrativos. Eu não recebo nada. Faço isso por amor à minha cidade. Uma das últimas publicações remete a atenção para outra ponta da cidade. A cidadela, onde camiões cheios descarregam em túdio, mesmo em frente a blocos habitacionais. As pessoas colaboram muito e 90% das publicações são fruto da contribuição dos cidadãos desta cidade. Dos assuntos mais graves aos mais simples, como um sinal de trânsito tapado por uma árvore, a página do provedor tem feito aponte para resolver problemas.